O que foi aquilo? Fique aqui, por favor. Acho que eu devia ter batido. Eu não acredito. O que está fazendo aqui? Decepcionando meus filhos. A gente ia andar de esquia aquático. O capitão precisa de nós. Vamos embora. Clint? Você não devia estar aqui. Sério? Eu me aposento só por uns cinco minutinhos. Isso aqui já virou uma zona. Por favor, considere as consequências dos seus atos. Ok, já considerei. Beleza, vamos nessa. É por aqui. Eu já causei muitos problemas. Tem que me ajudar, Wanda. Se quiser resmungar, vai para o colégio. Se quiser reparar os seus erros, levanta e age. Droga. Eu devia ter me alongado. Clint, você não tem mais poder do que eu. Eu sei que não tenho. Mas ela tem. Visão. Chega, deixa ele ir embora. Eu vou sair daqui. Não posso permitir. Desculpe. Se você fizer isso, eles nunca vão parar de ter medo de você. Não controla o medo deles. Só o meu. Vem, temos mais uma parada.